Bom dia, todo mundo! Bom dia, Dublin! Estou muito feliz por vocês hoje de vir para minha companhia aqui. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Estou muito feliz por ter um marido em Dublin. Esta é uma cidade muito, muito bonita. Eu muito amo. Bom dia, Dublin! E hoje, dia de ir embora partir. Hoje, malas prontas já. E é isso aí. Adorei a cidade. A cidade é muito linda, maravilhosa. E esse é o tour do hotel onde a gente está. E tem uma vista muito linda. E eu vou mostrar para vocês agora a vista do hotel, que está maravilhosa. Então é isso. Obrigado por ter me acompanhado em todos os vídeos, todos os vlogs. E eu fico muito feliz por ter vocês me acompanhando. E está me dando esse prazer de estar gostando de tudo o que eu faço aqui. Muito obrigado a todos vocês. E com essa vista linda, eu me despido de vocês. E até o próximo vlog, pessoal. Muito obrigado. 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 Bom gente, agora eu vou dar uma, fazer um shopping agora, vou entrar dentro da loja Primarkt pra conhecer essa, e essa é a loja Primarkt, eu vou entrar aí agora pra ver algumas coisinhas aí, fazer compras, vamos entrar. Olha gente, a Primarkt daqui da cidade de Dublin é muito mais barato do que é da cidade de Bruxelas. Eu achei as coisas mais em conta e muito mais bonita também. Vale a pena aqui, então se você um dia vier aqui pra Dublin, vale a pena entrar na loja Primarkt e comprar aqui. Música 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 Gente, estou apaixonado por essas casinhas de Dublin, elas são muito lindinhas, são mesmo estilos da Inglaterra, de Londres. Quando eu estive em Londres, eu me lembro muito dessas casinhas aqui, são muito lindinhas, fofas. E essas casas aqui de Londres, todas elas são feitas nos tijolinhos de barro, muito antigos, tijolinhos de barro cozido. Muito legal gente, eu adorei essas casas aqui, são muito bonitas. Música Gente, achei muito engraçado, olha só como fala, polícia em, no idioma irlandês, chama Garda. Isso é daí, aumentação de policia, de polícia. Música Gente, eu cheguei num lugar agora muito bonito, muito precioso, que chama Trinidad College, Dublin. É a Universidade de Dublin. E eu vou dar um tour aqui pra vocês verem como é que é. É uma universidade muito antiga, é época medieval, construção, construção. Música Gente, essa universidade aqui é muito diferente, muito bonito. Parece um castelo medieval, não sei. Não sei explicar muito bem a beleza dessa universidade. Música 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 Eu estou aqui agora na parte da rua comercial, onde tem várias lojas, várias tendas aqui na cidade. E olha só que legal, vamos visitar um pouco de vitrine e entrar um pouco de lojas aqui pra ver as coisas aqui, que são bem diferentes. Música E olha só que legal, vamos visitar um pouco de vitrine e entrar um pouco de vitrine e entrar. Música Música Cheguei na fábrica da destilação de uísque da Jameson a casa de destilação de uísque da Jameson Música 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 Estou aqui agora na frente da fábrica da destilação de uísque da Jameson mas só que como claro né, como todo tem um museu aí, tem todas as outras coisas como fez o primeiro processo de destilação, mas como todos os museus, os lugares esses assim, históricos, pagam pra entrar e eu não vou pagar porque eu já paguei algumas entradas aí de alguns lugares que eu fui, as igrejas de São Patrício primeira vez que eu vejo na minha vida as igrejas aqui pagam pra entrar então se você vier de turismo pra cá tem que desembolsar não dá, não vale a pena e olha que legal cheguei agora na fábrica da destilação da cerveja Guinness que é a cerveja tradicional aqui da cidade de Dublin e olha só a frente da fachada da destilação aí da cerveja é muito bonito pessoal uma das cervejas mais conhecidas no mundo inteiro eles exportam para todos os países ela é uma cerveja muito escura e também tem ela branca e olha só so drop your chin and take yourself back and roll out your maps and papers find out you're hiding places again the only problem that I got with the club is how you're severed from the people who watched you grow up when you're a member you grow up you bring adventure again and we'll be waiting at the end Bom, acabei de chegar já no aeroporto da cidade de Dublin já para pegar o avião em direção a Bruxelas e é isso aí a cidade foi muito maravilhosa o passeio, adorei a viagem foi muito boa então vou fazer o check-in agora e pegar o avião vamos falar o cheiro cheiro uma cerveja típica irlandesa e aqui vamos provar uma cervejinha típica irlandesa daqui que a mais tradicional famosa a gente chama Hienes É uma delícia, muito boa!